Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando-se aqui mais um vídeo para o canal, já tenho aqui esse recipiente com 200 ml de água e aqui dentro dele vamos colocar um pouquinho de creme dental, lembrando que pode ser de qualquer marca, tá? E não precisa ser muito não, essa quantidade aqui é o suficiente e aí você vai misturar esse creme dental aqui dentro da água que é para ele dissolver. Feito isso você vai colocar o olhômetro mesmo, é vinagre de álcool e eu vou colocar o olhômetro também aqui, um pouco de detergente depois disso eu misturo aqui bem rapidão para me colocar aqui um próximo ingrediente que é o Ajax além de dar um perfume maravilhoso ele tem um grande poder de limpeza e aí eu coloco uma tampinha dessas e misturo também essa misturinha aqui gente ela é bem prática para limpeza de parede, parede suja e engordurada e aí depois que eu misturei tudo muito bem eu peguei esse borrifador para colocar aqui dentro até porque é mais fácil para utilizar e rende muito mais assim para você guardar depois né para usar outras vezes. Olha gente, o jeito que está essa minha parede imunda ela está completamente suja, a parede aqui da pia é uma parede que suja muito até porque fica um bom tempo né, sem limpar, porque a pia fica ali encostada e vai sujando gente, desse jeito não tem como não sujar e aí eu vou borrifando essa misturinha aqui por toda a parede como eu falei para vocês, por isso que eu peguei o borrifador porque eu acho mais prático para me estar usando e aí eu vou borrifando em cima dessa sujeira porque aí o produto ele espalha bem, ele fica bem espalhado, bem uniforme facilitando assim na hora da remoção dessa sujeira e aí eu vou borrifando aqui por toda a parte já me conta aqui nos comentários de que cidade que você me assiste até aonde que esse vídeo chegou seu feedback, a sua interação aqui no canal é muito importante para o engajamento, o crescimento aqui dos conteúdos levar mais à frente né, esse vídeo para outras pessoas e isso me ajuda muito depois que eu borrifei tudo aqui na parede que ficou bem espalhadinho eu vou esperar por aproximadamente uns dois minutos é o suficiente para amolecer essa sujeira profunda essa sujeira pesada aqui dessa parede, desse azulejo tá e aí eu deixo por dois minutinhos lembrando gente que com essa receitinha além de você limpar a parede você pode limpar também fogão é ótimo aí para tirar gordura de fogão também tá e aí depois que eu deixei os dois minutos que eu falei para vocês agindo aqui eu venho aqui gente com o meu esfregão se você quiser pode pegar uma buchinha mesmo e esfregar com a mão tá você pode pegar uma escova uma esponja de aço fica aí do seu gosto tá o que você quiser utilizar e aí eu vou passando aqui nessa parede e a sujeira gente ela vai saindo tudo e a parede gente fica muito branquinha fica muito limpinha e aí eu venho jogando água a sujeira cai toda no chão gente olha só como que essa parede ela ficou bem limpinha em vista do que tava então faz aí na tua casa que vale muito a pena para limpeza aí de parede eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado porque além de limpar deixa um perfume até porque usamos aqui né um desinfetante dentro deixa a parede limpinha perfumada sem gordura faça aí na sua casa já me conta aqui nos comentários que nota você daria entre 1 a 10 para essa receita de hoje tchau tchau Obrigado.